Fala combatente, seja muito bem-vindo, já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma polêmica que de vez em quando surge aí no meio dos concurseiros, nos grupos, nas redes sociais, que é sobre oficiais e sargentos, ESA ou SPSEX, o que é melhor, o que é mais vantajoso pra você. Então, já falei pra você, deixa o seu like, se inscreva no canal, pra que você não perca nenhum bizu, nenhum conteúdo que eu passe aqui pra vocês. Então, muitos jovens, principalmente jovens iniciantes ali nos concursos militares, o cara tá ali com 16, 17, 18 anos, mas também jovens um pouco mais velhos, vamos dizer assim, a galera que já tá no mundo dos concursos há algum tempo, muitos têm essa dúvida. O que é melhor, ESA ou SPSEX, oficial é melhor do que sargento? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não, oficial não é melhor do que sargento. São duas pessoas que desempenham funções diferentes na mesma força, no caso, nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Então, são peças diferentes de uma mesma engrenagem. Todos têm a sua importância, oficial, dentro da escala hierárquica, né? O coronel, o major, o capitão, o tenente, o general e os sargentos, primeiro, segundo, terceiro sargento, o subtenente, os cabos e soldados, todos têm a sua importância dentro das Forças Armadas. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não existe, ah, oficial é melhor do que sargento. Não, é a primeira coisa que você tem que entender. Cada um tem sua função. Agora, uma outra coisa bem diferente é a carreira, o plano de carreira, os benefícios que existem naquela carreira. Aí, sim, eu posso afirmar pra você com conhecimento de causa. A carreira de oficial é, sim, muito melhor do que a carreira do praça, muito melhor do que a carreira do sargento. Por que, tenente? Eu vou dar aqui só alguns conhecimentos pra você, algumas características. Em primeiro lugar, salário, tá? Tanto inicial quanto salário, o soldo ao longo da carreira. O oficial, ele ganha mais, ele recebe mais, ele tem um soldo maior. Então, esse é o primeiro benefício, né? E aí você pode pensar, ah, mas o dinheiro não é importante, eu quero entrar nas Forças Armadas porque eu tenho o ideal, porque eu gosto do meu país, porque eu faço alguma coisa importante, porque eu quero fazer um curso operacional. Beleza, sensacional, você tá certíssimo. Porém, dinheiro é, sim, importante. É com dinheiro que você vai pagar suas contas, é com dinheiro que você vai, de repente, investir em algo, pro seu futuro, pra sua família, é com dinheiro que você vai dar conforto pra sua família, segurança. Então, dinheiro é, sim, importante. Então, primeiro ponto, o salário dos oficiais, ele é maior do que o salário dos praças. Segundo ponto, existem muitas oportunidades que existem somente para oficiais ou que existem em maior quantidade para oficiais. Eu vou aqui te dar um exemplo, né, que muitos pensam de forma errada. Muita gente pensa, por exemplo, que a vida do sargento é mais operacional que a vida do oficial. Isso não é uma verdade universal, tá? Isso não é uma verdade universal. Em muitas ocasiões, por exemplo, é mais fácil pro oficial realizar um curso do que pra um sargento. Então, esse é o primeiro ponto. Além de existirem alguns cursos que só são disponibilizados, só tem vagas para oficiais e não tem pra sargentos. Quer um exemplo? Piloto de helicóptero, né, do Exército Brasileiro. Nesse caso, somente oficiais e combatentes de carreira podem realizar o curso, tá? Então, o segundo ponto é esse. Um terceiro ponto também, muito importante, é que algumas vantagens, existem algumas vantagens da carreira do oficial que são melhores que a carreira do praça. Por exemplo, o oficial é promovido mais rápido, tá? Então, ele tem um plano de carreira, sim, melhor do que o praça. Eu queria muito que o plano de carreira dos praças também fosse bom, também fosse legal. Só que nesse momento que eu gravo esse vídeo, o plano de carreira dos oficiais, se a gente for falar de forma sincera, é muito melhor do que o plano de carreira dos praças, tá? Só pra você ter uma noção. Você se forma na mão, tá? Você sai aspirante oficial, seis meses depois você é segundo tenente, um ano e meio depois você é primeiro tenente. O que que acontece? Pra que o sargento formado na ESA chegue a primeiro tenente, ele vai demorar em média 25, 27 anos. Se chegar lá, não é uma certeza. Então, só essa primeira característica já mostra pra você que o oficial não é melhor do que o sargento, mas o plano de carreira e algumas características da carreira do oficial são melhores do que a carreira do praça, tá? Então, por esse motivo que eu sempre indico pros meus alunos, pras pessoas que me seguem, é o seguinte, se você tem 17, 18, 19 anos, se você tem idade pra fazer a prova da SPSEX, estude para a prova da SPSEX, da AFA, da Escola Naval. Por quê? Em primeiro lugar, por essas características que eu te falei, né? Porque a carreira, ela é melhor. Em segundo lugar, porque estudando pra SPSEX, por exemplo, você já está estudando para a ESA, você já está estudando pra ESA, então você não exclui a via, a possibilidade de ingressar em escola de formação de praças. Mas, se você tem idade pra estudar pra um concurso de oficial, estude pra esse concurso, se dedique pra esse concurso, não imagine, não ache que, ah, pra passar num concurso da SPSEX, da AFA, eu tenho que ser um gênio, eu tenho que ter nascido em beijo de ouro. Não! Você já está careca de saber, se você me acompanha, que existem vários exemplos de oficiais que vieram de origem humilde, como eu, que tiveram péssimo ensino médio, como eu, que não tiveram uma boa base, como eu. Então, você também consegue. Agora, é fácil? Não! Não é fácil. Agora, o caminho, ele é possível. Tá? Então, respondendo de vez pra você, oficial é melhor do que sargento? Não! Não é melhor! Não é melhor! Mas, a carreira de oficial, sim! Essa é a verdade! Sim! Ela é melhor do que a carreira de praças, do que a carreira de sargentos, e você tem que saber isso desde já. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido um vídeo informativo pra você, que tenha colocado uma sementinha boa aí na sua cabeça, e não vá embora antes de deixar o seu like e se inscrever no canal. Combinado? Um abraço, pé na missão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!